Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, estamos na iminência de um lançamento da Yamaha, né? Mas acredito que tá todo mundo já por dentro. Estamos aqui pra falar de CB300, exatamente, mano. Eu não entendo errado, CB300 e a Honda, mais uma vez, naquela estratégia, né? Ei, ei, vamos fazer aqui. Mais uma vez a Honda, naquela estratégia, né, meus amigos, de usar a cortina de fumaça pra soltar o novo preço e daquele jeitão, né? Então, venho aqui mostrar pra vocês que a nova CB300 já está no site e eu vou mostrar pra vocês tudo que mudou na versão 2024 e 2025. Na verdade, não é lançamento nenhum, tá bom? Isso aí é mais uma atualização, né? Lançamento mesmo, a moto não mudou nada e eu vou mostrar pra vocês o que mudou. Duas coisas, pode ter certeza que mudou, beleza? Então, peço pra que vocês se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho aqui e também, se precisar do seguro, corretor Santana, né? Quando eu falo que seguro é obrigatório aqui no Brasil, tem muita gente que não entende o que eu quero dizer, mas hoje é na questão de segurança. Então, é praticamente, tá, meu amigo? Ó, vou ter que usar porque eu sei porque algumas pessoas é difícil entender. Mas, então, aqui, tô deixando claro. Quando eu digo que seguro é obrigatório no Brasil, é questão de segurança, beleza? Obrigatório mesmo, por lei, ele não é. Mas, vocês me entendem, né? Moramos num país, um dos mais perigosos do mundo, então, proteja o seu bem, tá, meu amigo? Porque dinheiro não é fácil de ganhar, não. Então, pessoal, nisso, corretor Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já com a matéria, tá? A Honda CB300i C2025 é lançada, preço e fotos, tá bom? Saiba o que mudou no modelo com o motor de 24,7 cavalos e o valor parte agora de R$ 23.620. Pra quem não sabe, esse era o valor da versão ABS antes, tá, meus amigos? Agora, o X4 tá estralando, né? Não é mais a versão com ABS que tá esse valor. Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tudo aqui pra vocês... Já vou adiantar aqui, sem enrolação, sem... Daquele embromation que vocês estão acostumados aí no YouTube. Mas a moto simplesmente só ganhou cores novas. Vamos ver aqui as fotos. Vamos abrir o site da Honda, que aqui deve ter umas imagens melhoras. Olha aqui a versão ABS, tá, meus amigos? A versão ABS na cor vermelha. Ficou bonito, né? Ficou um vermelho, mais um vermelho sangue, assim. É um vermelho perolizado, né? É o que tá aqui no site. E a nova cor azul, tá, meus amigos? Isso aqui, ó. Essa aqui é uma cor azul metálica. Eu vou colocar aí na tela pra vocês darem uma olhada a versão indiana, tá? A versão indiana e argentina. Essa cor aqui não é novidade, tá, meus amigos? Essa cor aqui, na verdade, é a mesma cor que é vendida lá fora. É basicamente, né? É um azul ali, meio fosco. Então, como vocês estão vendo aí nas imagens, é a mesma cor da CB300 indiana, porém, não é a mesma moto. Porque a CB300 indiana, como vocês estão vendo, ela tem suspensão emitida, controle de tração e conectividade. Tudo o que não tem aqui no Brasil, né? Essas três coisas não tem, que é a suspensão, o controle de tração e a conectividade. Porém, a cor já veio, né? Tem muita gente já falando que já é um começo. Já é um começo a cor ter vindo, né? Porém, né, meus amigos, junto com a cor nova, veio também o preço, né? Aquele precinho camarada que todo mundo gosta, né? Então, aqui é a versão ABS e na versão CBS, só ganhou um vermelho sangue, tá bom? Junto com o preto, que não muda nada isso, né? A cor preta aí, que vocês estão ligados. Porém, chegando aqui na parte que todo mundo, que é o que mais interessa, na minha opinião, né? Que é o preço. Olha só a versão ABS, pra quanto que foi? R$24.580,00 a versão ABS, só porque mudou a cor, meu irmão. Ô, tinta cara, né, meus amigos? Ô, tintinha cara, né? E agora, também, a versão CBS por R$23.620,00. Totalizando, meus amigos, mais de R$1.200,00 de aumento, só porque trocou a cor, tá? Não é um lançamento. Esquece, tá, meu amigo? Quando você vê um vídeo aí, lançamento nova CB300, não é lançamento. A gente sabe que não é lançamento da mesma moto, só muda a cor, tá? Então, já tô aqui ajudando vocês, que isso aqui é a nova CB300. É uma nova CB300, né? Porque mudou a cor e tudo mais. Você está ligado, né, que eu quero dizer aqui. Porém, agora, com o preço novo. Se essa moto já chegava a R$30.000,00 em vários lugares, agora que vai chegar fácil e vai passar. Nós estamos vendo aqui o line-up da Honda chegando num preço absurdo, né, meus amigos? É complicado demais. E só pra refrescar aqui, né, a memória da galera, vale lembrar que a Saara também mudou de preço, tá, meus amigos? Então, esse aqui já é um novo valor com a Adventra chegando a R$29.800,00 de PPS. Então, já vai ser o 2025, R$30.000,00, meus amigos, R$30.000,00 de PPS. Meu Deus. Mas é isso, né, meus amigos? Estamos indo pra um lado aí, com o mercado, ele tá indo pra um patamar aí, que daqui a pouco quase ninguém vai comprar a Moto Zero. Essa é a verdade, né? Nós estamos vendo, né, os preços cada vez mais altos e nada acontece. É isso que, literalmente, está encaminhando nosso mercado brasileiro de motos. Eu sei que a gente quer uma dinâmica, a gente quer uma diversidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter pé no chão, né, e ver certinho se realmente vale a pena comprar a Moto Zero daqui pra frente, tá, meus amigos? Eu sei que é o sonho de muitas pessoas comprar a Moto Zero, mas daqui pra frente, todo cuidado é pouco. Se você não tiver como escapar do financiamento, aí outros que andam, mas se você puder escapar de um financiamento aí abusivo, escapa, meu amigo, porque o Brasil não tá pra brincadeira, a economia não tá pra brincadeira e os preços também não, tá? E muito pelo contrário, né, você que vai, entra numa loja hoje querendo, né, comprar uma moto dessa, que é no caso uma Saara, né, ou uma CB300, que vocês já estão vendo aí, CB300, beirando 25 mil reais de PPS, meus amigos, vai preparado, porque eu fico me perguntando a galera do consórcio que tá no consórcio dessa moto, aí tem um aumento desse, como que fica, né, meus amigos? É aquilo, né? Se nós que somos consumidores e não pensarmos em nós mesmos, eles não pensarão por nós. Então, por isso que eu faço vídeos pra você que é consumidor assim como eu, ou inconformado, tá? Eu sou um inconformado e eu faço vídeo pra vocês, eu não faço vídeo pra montadora, pra marca de moto, eu quero é que se lasque, porque aí, meus amigos, todo esse rolê que os jornalistas, as mídias, é o trabalho deles, não tô falando isso, né, não é pra eles isso que eu vou falar, mas todo esse rolê que as empresas pagam pros influenciadores, jornalistas, irem até lá o CT, tem hotel, tem comida, tem, enfim, dá mais a ver. Tudo isso, alguém paga e não é a montadora, é você que compra e aceita pagar um preço absurdo numa moto dessa, beleza? Tamo junto, beijo no coração, mais uma vez, uma notícia, infelizmente não é das boas, né, mas fazer o que, né? Esse aqui é um canal de notícia e eu tô aqui pra entregar a notícia pra vocês, fechou? É nóis, eu vejo vocês no próximo vídeo, amanhã tem vídeo da Yamaha, não vou fazer hoje porque tô vendo muita especulação aí na internet, eu vou deixar a Yamaha lançar a moto aí e eu faço um vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis e até amanhã. Fui!